Um sequestro inesperado. Avisou que tava indo também, que tá tudo bem. Eu acho que pode ser só uma viagem de última hora mesmo. Infelizmente não me avisou e não avisou a família dele, amiga. Que cara é essa? Eu tô achando estranha essa atitude dele. O que é pra gente tá fazendo com ele agora? Por enquanto só mantenha ele preso. Quando tiver que fazer alguma coisa, vocês vão saber. Nesta segunda, oito e meia da noite. Poliana Moça.